Música Eu vou dar só as manchetes, nós visitamos dois hospitais e três portos de saúde Deputado Maruelio Deputado Maruelio, estou escolhendo Vossa Excelência porque Vossa Excelência tem intimidade Com as populações mais críticas, mais deprimidas, mais decaídas, mais desassistidas Dessa nossa fortaleza, que nós convivemos nos bairros mais neutralizados E sabemos a verdade Deputado Maruelio Pois bem, deputado Maruelio No primeiro posto de saúde que nós fomos visitar Eu vou dizer, eu não vou sofisticar não A privada do posto de saúde estava quebrada O aparelho sanitário do posto de saúde quebrado e até a tampa, não sabe? Aí eu digo, não, eu não vou fazer esse juízo de valor assim rápido não Onde é que está a estufa? Tem não Onde é o expurgo? Tem não Onde é que faz o curativo? Faz não Onde é que aplica injeção? Aplica não Cadê o remédio? Está vencido Cadê a enfermeira? Não vem Cadê o médico? Está de grave Cadê o dentista? Não pode trabalhar porque não tem água 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 E eu digo, não Isso pode ser Eu não vou fazer logo essa impressão Fomos para outro posto de saúde Pior Aí no lugar de um banheiro tinha dois Aí no lugar de remédio vencido não tinha de jeito nenhum Aí nem tinha médico, nem tinha enfermeira e nem dentista e nem auxiliar Eu digo, não vamos partir para o hospital porque esse ramo de posto de saúde não está dando certo não Olha Quando nós fomos visitar o hospital, deputado Fernando Hugo, aí foi que doeu Rapaz, a desídia A falta de vergonha na cara Eu vou repetir A falta de vergonha na cara A falta de vergonha na cara